Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para esse vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar aqui sobre o drone F11, após algum tempo de uso. Vou falar para vocês a minha opinião sobre esse produto que vocês estão acompanhando aí nas filmagens, tá? Então, dá para vocês terem uma noção aí da qualidade da câmera, beleza? Então, vou falar para vocês se vale a pena ou não comprar, se dá para trabalhar, se é um drone realmente que valeu a pena adquirir, tá? E quais circunstâncias esse drone aí vai servir para vocês, tá? Nesse momento ele está a 197 metros de distância, tá galera? Eu já vou retornar com o drone aqui para a gente bater um papo e depois fazer mais algumas filmagens aí para vocês verem, tá bom? Bom galera, então ó, estou trazendo o drone de volta aqui, tá? Ele está vindo na minha direção, nesse momento está a 190 metros de distância, 170, enfim, está diminuindo aqui uma altitude de 15 metros, tá? A velocidade média aí dele é de 8 metros por segundo, tá? Então, não está no modo speed, está chegando até mim aqui, estou próximo aqui a essa caixa d'água para que vocês vejam. Eu estou aqui, né? Balançando as mãos, vou dar aqui uma abaixada no drone, tá beleza? Vou aproximá-lo aqui agora de mim, aos poucos, para que vocês vejam aí, ó. Então está aí galera, a partir de agora a gente vai fazer esse vídeo, essa análise aqui desse drone que vocês estão me vendo aí, beleza? Bom galera, vocês já viram aí, né, que hoje o assunto é sobre drone F11 S4 Pro. Na verdade, vai ser a minha opinião, a minha análise após algum tempo de uso sobre esse drone. Se vale a pena ou não comprar, se é um drone bom, se dá para trabalhar, enfim, vai ser a minha opinião. Como eu falei desde o primeiro vídeo, né, eu não sou especialista nesse tipo de produto, então não façam perguntas difíceis que eu não vou saber responder. Aqui no YouTube tem canais aí mais especializados nesse tipo de produto. Mas acho muito importante esse tipo de vídeo aqui, porque vai ser análise de um usuário, uma pessoa que está usando. Então eu vou passar para vocês o que eu achei, tá certo? Esse vídeo já era para ter sido gravado já, galera, desde no final do ano, praticamente aí, de 2022. Só que onde eu moro está chovendo dia sim, outro também. Então está praticamente impossível. Hoje que deu um solzinho aqui, que eu consegui gravar esse vídeo para vocês, né? Porque muita gente viu o primeiro vídeo, gostou, elogiou, muito legal, e pediu para que a gente gravasse outro, deixou algumas dúvidas, eu vou responder também nesse vídeo, tá? Eu estou na rua aqui, então pode ser que vocês ouçam buzina, ouçam cigarra cantando, enfim, vai fazer parte do vídeo aqui, tá certo? Durante o vídeo também vocês vão ver algumas filmagens que eu fiz aí ao longo do tempo, inclusive à noite, na virada do ano, para que vocês vejam e analisem as imagens, tá? Bom, começar pedindo vocês, né, para deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal DG Explica, apesar de a gente não ser especialista nisso aqui, mas a gente faz o vídeo para ajudar vocês de alguma forma. Então, bate-papo, descontraído aqui, só para que você analise, né, se vale a pena ou não. Então, falando do produto em si, da construção, é muito bom, né? Todo em plástico, obviamente, mas é um drone de qualidade, tá galera? É um drone grande, ó, vocês podem ver aqui o tamanho da minha mão, tá? Hélices de qualidade, vem hélice reserva, motores brushless, né, eu pesquisei, são motores de mais qualidade. Gimbal de dois eixos, né, vai servir para você fazer manobras e a câmera ficar mais estável, então, não é um drone top, não é um drone simples, é um drone intermediário, que é, quando você fazer essas manobras aqui, o drone vai ficar com uma imagem aí, bem interessante. Ele tem entrada aqui para cartão de memória, né, você pode colocar algum cartão de memória aqui para salvar também as imagens. Segundo o fabricante, ele tem uma câmera aqui 4K, aqui está escrito Full HD, tá pessoal? Então, eu percebi que as imagens que ficam salvas no cartão, são melhores que as imagens que ficam salvas aqui no aplicativo, né? Porque automaticamente, quando você grava, né, um vídeo ou faz uma foto, né, tira uma foto aí, ela salva, tanto no cartão, quanto aqui no aplicativo. E eu percebi que a que fica aqui, ela tem mais qualidade. Então, pode ser que o 4K fique somente aqui, tá certo? Ele não tem aquele sistema, eu não sei como que é o nome técnico, tá? Aquele sistema de bateta, galera, aquele sistema que é como se fosse um sensor, né, que ele aproxima de algum obstáculo e ele para, ele não tem isso daí, tá? Talvez drones mais novos aí, como o F22 que foi lançado, eu acho que tem já esse dispositivo aí, tá? O controle dele, controle bem interessante, tá galera? É recarregável, como eu falei desde o primeiro vídeo, eu acho muito legal, porque eu já tive drone a pilha, drone com controles a pilha, e é chato pra caramba, você tem que ficar carregando pilha, você tem que ficar levando pilha pra cá, pra lá, você tem que levar chave pra colocar pilha, então é bem chato, isso aqui é recarregável, a bateria dura aí, um tempo legal, tá? Então, vai ser bem interessante ele ser recarregado. Suporte aqui pra celular, cabe praticamente quase todos os celulares, né, não cabe tablet aqui na horizontal, mas celular sim. Duas anteninhas, tá? Tem aqui um visor pra que você acompanhe, tem aqui algumas informações, como distância, altura de voo, beleza? Tem aqui comandos da câmera, né, o ângulo, por exemplo, do gimbal, né, muita gente perguntando, DG, ele faz aquela foto 90 graus, assim, pra baixo? Sim, você pode controlar o gimbal aqui, né, com imagens mais longas, imagens intermediárias aqui, imagens 90 graus, caso você precise, tá? Tem zoom também, você pode dar zoom na câmera dele, né, os comandos muito fáceis de dar, Então, galera, no quesito, assim, controle, qualidade de construção em si, muito bom, tá? Muita gente me perguntando, DG, onde que eu compro esse drone? Na China ou no Brasil? Depende. Eu paguei na época, na China, R$ 1.350,00 e fui taxado em mais R$ 350,00. Então, corre o risco de você ser taxado sim, porque é um produto grande, pesado. E eu comprei com a maleta. Eu aconselho vocês a comprar com a maleta, pessoal, porque esse tipo de drone aqui, né, é um drone que você vai levar de viagem, né, foi pra praia, foi pra uma cidade, então, aqui fica mais fácil de você, ó, carregar tudo, fica tudo aqui armazenado, você não tem que ficar carregando sacola nas suas mãos, tá certo? Eu comprei esse drone com a maleta, com uma bateria reserva, né, então, no caso, vieram duas baterias e mais alguns acessórios. Eu aconselho que vocês comprem com duas baterias. Tempo de voo, a média minha foi 25 minutos, tá? E aí vai depender de alguns fatores também, 20 a 25. Então, imagina, a gente foi, por exemplo, pra uma roça, a gente tá lá filmando, aí 25 minutos, acabou. Você tendo duas baterias, você vai ter pelo menos 40, 50 minutos ali de voo. Então, vai ficar bem mais legal, tá? E lembrando que pra carregar, galera, dependendo aí, 3 a 4 horas pra você fazer a recarga dessas baterias, então demora pra caramba. Algumas pessoas questionaram, ah, esse drone não chega nunca a 3km. Eu não levei, eu ainda não tenho essa habilidade pra levar o drone a 3km, tá? Mas eu vi vídeos no YouTube de pessoas que levaram, tá certo? Indica esse drone LG ou o mais barato pra começar. Eu já tive drones mais baratos, pessoal, e eu falo com vocês, acho que não vale a pena. Você podendo pagar um pouco mais caro, compre um drone que seja mais fácil de pilotar. Vocês vão ver aí, ó, pra essa filmagem, que é um drone que ele fica bem estável, olha só. O drone ele não mexe, a gente nem precisa, né? Ficar ali com a mão no controle, então ele fica bem estável, isso ajuda no controle, tá? Então assim, se você comprar um drone mais barato, você vai comprar um pacote de coisas mais baratas. Se você compra um drone um pouco mais caro, esse drone é um intermediário, não é um topo como eu falei, né? Mas ele é mais fácil de se pilotar, a chance de você perder ele é mais difícil, porque ele tem alto retorno, ele tem GPS, então você leva um pacote de coisas aí. DG, esse drone serve pra trabalho? Galera, eu quero que vocês acompanhem essa filmagem que eu fiz aqui numa roça, tá? No meu entendimento, esse drone vai servir pra quem? Pra quem vai pra um final de semana pra uma roça, vai viajar pra praia, vai pra uma cidade histórica, quer tirar suas próprias fotos, quer fazer fotos diferentes, vai pra um sítio. Eu acho que não é um drone apropriado para trabalho, principalmente profissionais, como formaturas noturnas, casamentos, porque você pode vir a se complicar aí em relação a isso, porque hoje o pessoal é muito exigente, né? Quer imagens perfeitas. Então esse drone, ao meu ver, ele não é um drone profissional. Dá até pra fazer boas imagens durante o dia, tá? Mas nada muito profissional. E também depende do seu trabalho, né? DG, eu preciso pra tirar foto de terreno, de lote, pra me mostrar lá pros meus clientes. Eu acho que dá, tranquilo, porque ali você tá mostrando uma imagem, né? Você não tá vendendo aquela imagem aí, tá certo? Muita gente falando, é muito caro pela qualidade da câmera. Eu sinceramente não achei. Eu não sou especialista, como eu falei, mas assim, eu acho que a qualidade, galera, tá boa. Eu acho que a qualidade não está ruim, tá certo? Eu acho que pelo valor ali, tá na média do mercado sim, tá certo? Então como eu falei, quando você pega um drone um pouco mais caro, você tem uma série de vantagens, né? E eu vejo muita gente assim, comprei um drone, perdi, não mais compra. É porque a galera quer chegar na China ali, ou no Mercado Livre, ou outra plataforma, e quer comprar drone de R$100, R$150. Vamos ser sinceros, né pessoal? Não dá pra exigir, né? Tanta coisa assim, tá certo? Vocês vão ver agora aí, imagens de um sítio que a gente foi no final do ano, tá? Imagens diurnas, e imagens, filmagens noturnas, né? Dos fogos da noite. Vocês vão ver aí, né? Que durante o dia, ó, a imagem é bem legal. Claro, não é 100%, mas eu acho boas imagens, ficaram bons vídeos. E também, galera, depende muito, né, da sua habilidade com o produto. Você comprar uma câmera top e não saber tirar foto ou fazer filmagens, com certeza a filmagem não vai ficar 100%, tá? Então, à noite ficou um pouco prejudicado também, porque o lugar lá é bem escuro, é bem roça. Então também não ajudou. Tem drones realmente melhores e tal, mas aí, como eu falei, serão drones mais caros aí. Tá certo? Resumo da obra aqui pra vocês, em relação ao F11 4 Pro, tá? Eu uso pouco, pessoal. Eu uso uma vez por mês, tá? Mas é meu drone. Se amanhã eu, por exemplo, for pra praia, eu vou levar, tá? Se amanhã eu for pra uma roça, eu vou levar pra fazer umas imagens diferentes. Se algum amigo precisar de um tipo de trabalho um pouco mais simples, você faz pra ele, não cobra nada, ou cobra só um pouquinho ali do seu tempo, enfim. Dá pra você até ganhar um pouco de dinheiro com um produto desse. Nada muito profissional. Mas eu uso pouco, mas eu não me arrependo de ter esse drone, não. Sinceramente, não me arrependo. Se fosse pra comprar outro, eu compraria esse ou algo melhor. Eu não compraria um drone inferior, não. Porque a gente, normalmente, arrepende quando a gente compra um produto inferior. A gente nunca arrepende quando a gente compra um produto melhor. Tá certo? Então, tá aí a minha dica. Espero que tenha clareado um pouco as ideias de vocês aí em relação ao F11 S4 Pro. Eu vejo muitos comentários aqui elogiando o nosso vídeo, tanto o anterior quanto esse. Provavelmente, a galera também vai deixar o like aí pra gente, pra nos ajudar. E muita gente criticando. Pessoal, é o seguinte. Você tem que analisar o contexto como um todo, né? Tem gente que assiste vídeo de um ano atrás e tá falando hoje. O drone não vale nada. Você tá desatualizado. Mas o vídeo foi gravado há um ano atrás. Então, galera, quando você for comentar, veja ali o tempo, a data do vídeo. E coloque realmente comentários técnicos. Não coloque a sua opinião, porque às vezes você tá colocando uma opinião ali que não vai ajudar ninguém a nada. Tá certo? Pra encerrar o vídeo aqui, então, hoje, vou fazer algumas filmagens, vídeos aqui, de um local da minha cidade, que é uma igreja muito famosa aqui, que é uma igreja que fica no centro da cidade, histórica, né? Muita gente curte esse tipo de filme aí, de imagem, de vídeo. Então, vou filmar pra que vocês façam uma análise final aí sobre o drone F11S4 Pro. Tá certo? Então, quero pedir você aí que assista. Vale bem a pena. É uma igreja muito legal, muito bonita. E, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já quero te pedir de antemão. Deixa o like, se inscreva no canal DG Explica e ativa o sino das notificações. Se ficou mais alguma dúvida, pessoal, deixe aqui nos comentários, que se eu souber, eu responderei com o maior prazer. Valeu! E aí 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 Se inscreva no canal.